A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Divino, deflagrou hoje a operação Até que a Morte o Separe, visando a investigar uma tentativa de feminicídio ocorrida em maio deste ano. Segundo apurado pela equipe policial aqui de Divino, a motivação do crime da tentativa de feminicídio teria se dado por questões relacionadas a um divórcio entre a vítima e o mandante do crime, e que por conta desses problemas havidos durante o divórcio, o mandante resolveu contratar uma pessoa, se utilizou de intermediários, até chegar em uma pessoa que poderia executar o crime. Durante as investigações foram realizadas as prisões dos suspeitos e buscas e apreensões em seus domicílios, culminando na apreensão do veículo utilizado para o crime e também a arma de fogo empreendida para tentar executar a vítima. Agora os presos foram possuídos, encaminhados e estão à disposição da justiça, e o inquérito foi encaminhado para relatório.